Bom dia senhoras e senhores, como eu falei você tem cursos complementares dentro aqui de outras disciplinas, como ecologia vegetal, ecologia comportamental, conservação da biodiversidade e claro, práticas de ecologia que devem aprofundar os seus estudos nesse setor, nessa área, tá bom? Então temos aqui a nossa última aula expositiva do curso, certo? Que pena. É claro que você pode rever todas essas aulas em tempo real através das gravações que o Max está fazendo e que deve disponibilizar muito possivelmente depois do fim do curso, né? Então vai ficar para você ou como um caderninho de memórias ou então para você reforçar aquilo que você já aprendeu durante esse curso, tudo bem? A aula de hoje é sobre os ciclos biogeoquímicos. Vamos a ela. Eu mostro essa imagem para você. Como você já tem um conhecimento ecológico relativamente profundo, né? Se a gente comparar com a média da população mundial, você olha para isso e vê uma amostra de um determinado sistema ecológico, de um ecossistema. Por quê? Porque você olha para uma fotografia com o seu olho treinado, você já consegue ver elementos vivos nessa fotografia. elementos bióticos do ecossistema e elementos físicos, elementos inanimados do ecossistema. Você está olhando ali e o que salta aos olhos são essas árvores. Você sabe que além das árvores, não sei lá que espécies de árvores são, sei lá que local do planeta estão esses pinheiros aí que estão sendo retratados, né? Deve ser uma zona temperada, alguma coisa assim. Além dessas árvores, devem ter arbustos ali que talvez, dada a qualidade da imagem, você não tenha percebido. Devem ter ervas ali. Em meio a essa vegetação, deve dar para ver algum bichinho, algum animal, de grande porte, pequeno porte, deve estar ali, algum, deve estar se enterrando no solo. Nesse solo também, você deve encontrar uma série de micro-organismos. Você está vendo ali? Os micro-organismos podem estar na aguinha que está ali, passando naquele riozinho ali perto daquela árvore. Naquela lagoinha que está mais adiante. Eu posso encontrar esses micro-organismos também em cima dos outros seres vivos, na superfície deles ou dentro deles, das plantas e dos animais. Então, há uma série de componentes vivos que você está percebendo ali. Mas, você, como eu disse, está percebendo também a ocorrência de elementos inanimados do ecossistema. O próprio solo que eu já mencionei, a própria água daquele riozinho, daquele racho, aquela pedra. Você está vendo também a atmosfera e está vendo um elemento muito interessante, importante aqui no caso, que seria o fogo. Você sabe que esse fogo tem um papel ali, pelo menos um papel de atuar em cima dos tamanhos populacionais desses organismos que estão ali. O fogo deve ser um fator de mortandade terrível. Bom, você sabe que durante essa atividade, esse fogo queimando essas árvores, esses arbustos, essas ervas e, às vezes, alguns animais ali, micro-organismos, estão sendo queimados. E você sabe o que acontece com esses organismos quando eles são queimados. Esses organismos são caixinhas, cheias de carbono. Mas, esse carbono, você sabe como ele está ali. Esse carbono está fazendo parte de moléculas chamadas orgânicas. Moléculas que são constituídas, basicamente, por cadeias de átomos de carbono ligados através dessas ligações covalentes que você tanto conhece. Pelo efeito do fogo, o que vai acontecer com essa estrutura de cadeias de carbono? Vai ser queimada. Vai haver um processo de combustão e esse processo de combustão é análogo a um processo de combustão que ocorre dentro das células, dos organismos, de uma maneira geral. Que processo é esse que a gente já estudou de combustão? Respiração. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Cadeias de carbono estão sendo quebradas. E o que vai acontecer com esse carbono? Ele vai para a forma inorgânica, vai para o plim, some? Não. Ele está saindo desse pacote que eu chamo de seres vivos e está indo, por exemplo, para a atmosfera. Com a fumaça. Partículas também, às vezes você não tem a quebra total. Mas há uma particulação desse material e esse material pode se depositar na superfície do solo na forma desses restos queimados, essas cinzas que contêm, em alguns casos ali, cadeias de carbono nesses detritos todos. Além de uma série de outros minerais que estão sendo liberados ou que estão sendo exportados dali. Você sabe que durante as queimadas de canaviais no interior de São Paulo há uma emissão muito grande de fuligem. Essa fuligem tem material, tem átomos de carbono, átomos de nitrogênio, tem um monte de material que está sendo mandado. E vai cair lá na piscina do cidadão. Fala nessa época que queimam a cana, fica toda suja a piscina. Então esse é um problema, você vai ganhar dinheiro, vai comprar sua fazenda no interior de São Paulo, vai ter uma piscina e ela vai ficar suja num período de queima de cana. Então o que ela está recebendo? Essa água da sua piscina está captando essa chuva de material que já esteve fazendo parte de um ser vivo. Sei lá, a onça que foi queimada mandou carbono para a atmosfera e esse carbono está caindo logo depois. na forma de partículas, material particulado. Mas ela pode, esse mesmo carbono, pode ter sido enviado para a atmosfera na forma de CO2 e captado depois pela alface que está no seu canteiro durante o processo de fotossíntese. Isso significa que de uma maneira geral nós temos dentro do ecossistema, eu mostrei aqui uma forma drástica de estimular esse ciclo de elementos químicos, mas nós temos naturalmente esses processos, o fogo pode ser natural, sem a intervenção humana, é isso que eu estou dizendo, um raio, por exemplo. Para que aconteça isso, é preciso que você tenha acumulado ali uma grande quantidade de material passível de ser combustível. Tudo bem? Veja, essa dança dos elementos químicos nesse pacote dos seres vivos e num pacote inanimado é o assunto da nossa aula dos ciclos biogeoquímicos. Veja, nós falamos aqui, quando mostramos as cadeias alimentares, as teias alimentares, nós exibíamos setas e essas setas uniam, por exemplo, os produtores aos consumidores, aos consumidores de primeira ordem, consumidores de segunda ordem e por aí vai. Essas setas indicavam um fluxo de quê? Matéria e energia. A gente estava, na última aula falávamos de energia, mas a gente sabe que a matéria está indo junto. Por quê? quando aquela seta unia o produtor com o consumidor primário, que era o herbívoro, o produtor, a planta, o organismo fotossintetizante, estava sendo comido pelo outro. Esse ato de comer, essa ingestão, significa que esse monstrinho, esse consumidor, está adquirindo o quê? Um pacote de matéria e de energia. A matéria são os átomos, ocupam lugar no espaço, então, portanto, quem está adquirindo matéria tende a ficar maior, ocupando maior, uma quantidade, um espaço maior, um espaço físico maior. Mas, esse organismo também está recebendo energia na forma das ligações carbono-carbono. Então, aquela setinha indicava um fluxo, conjunto de matéria e energia, com algumas particularidades. Nós falamos que a energia vinha do sol, entrava sob a forma de luz, no bloco dos produtores, e ia passando para os demais blocos de seres vivos, para os demais pacotes de seres vivos, sob que forma? Energia química das ligações carbono-carbono. E permaneciam nesses blocos dos produtores, consumidores, sob essa forma de energia química, até que essa energia fosse convertida numa outra forma inútil para os seres vivos. Inútil para o funcionamento dos seres vivos. Calor. Lembrando que ainda haveria uma passagem intermediária, onde a energia química era convertida num trabalho, numa função vital do ser vivo, antes de ser eliminada sob a forma de calor. você lembra que para manter esse sistema funcionando, ou seja, para que os seres vivos exibissem aquelas características típicas de um ser vivo, nascer, crescer, viver, reproduzir, morrer, certo? É necessário que haja um fluxo contínuo, uma entrada contínua de energia, no caso, por essa porta de entrada no sistema de seres vivos, na minha comunidade viva, e essa porta de entrada era o processo de fotossíntese dos produtores. Tranquilo? Se eu corto esse fornecimento, todo o sistema vai se degradar. A quantidade de energia que entrava no sistema via fotossíntese, ou seja, energia luminosa, ficava momentaneamente alocada nos seres vivos na forma de energia química e depois era convertida em calor. Se eu somasse a quantidade de energia saindo desse sistema vivo sob a forma de calor, eu veria que é a mesma quantidade que entrou na forma de luz. Eu fiz aqui o exemplo, o exemplo, a comparação ocorria com uma roda d'água, onde a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai é a mesma, para fazer com que a roda d'água pareça viva, pareça estar viva pelo fato de estar rodando num determinado momento, quando eu tiro uma foto, existe uma certa quantidade de água no meio das pás da roda, mas a quantidade que está entrando e a quantidade que está saindo é a mesma. Eu tenho, portanto, um fluxo com uma característica muito particular nesses sistemas, é um fluxo linear de energia. Já a matéria não. Eu pergunto, a matéria está alocada nos produtores, nos consumidores primários, secundários, etc., sobre que forma? Ela está predominantemente sobre a forma orgânica, ou seja, em geral, ela está associada a cadeias de carbono. Lembra, eu falei para você, além das cadeias de carbono, eu tenho vários elementos químicos que estão pendurados, vários dos elementos químicos presentes na tabela periódica. Isso significa que quando você olha para uma planta, olha para um animal, para um micro-organismo, você está vendo os saquinhos de átomos dos vários elementos químicos. E esses átomos estão principalmente organizados ao redor de cadeias de carbono moléculas orgânicas. Eu digo que esses elementos estão na sua forma orgânica dentro do pacote dos seres vivos. Aqui, eu poderia falar que isso daqui é o pacote dos seres vivos. E aqui dentro eu tenho os elementos químicos na sua forma orgânica. E em geral, você vai ter isso daqui, esses seres vivos captam matéria de fora. De fora de onde? De fora deles. Essa matéria vem do exterior ou vem de outro ser vivo, como a gente viu quando eu como algum ser vivo. Mas pode vir de fora de um pacote que eu estou chamando de seres vivos. Quem é esse pacote de elementos químicos que está fora dos seres vivos? Esse é o pacote inanimado que pode ser subdividido em atmosfera, hidrosfera e, por exemplo, o solo, a crosta terrestre, a litosfera. É daqui que os seres vivos conseguem matéria. Mas é para cá também que os seres vivos emitem essa matéria, mandam esse material para fora deles. então eu teria essa transação entre os seres vivos e o meio físico. Matéria sendo captada, matéria sendo expulsa, sendo lançada no ambiente ao redor dos seres vivos. É, portanto, um fluxo circular desse material. São os mesmos átomos que ora estão naquele pacote, ora estão nesse pacote. enquanto que a energia flui, entra no bloco dos seres vivos e sai sob a forma de calor sendo dissipada e não volta para o sol. O ciclo é caracterizado por esse fluxo redundante. Tranquilo? Tudo bem? Essa é uma característica importante. Os elementos químicos, então, vão ser usados repetidamente, como se fossem pecinhas de Lego. Ora estão fazendo parte de seres vivos aqui nesse pacote, ora estão fazendo parte de estruturas inanimadas nesse pacote. Quando eu falo dentro desse pacote, eu poderia subdividir esse pacote em produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Tem uma particularidade aqui ainda. Você tem uma planta, um animal, um micro-organismo, como eu disse, como um pacote de matéria. Às vezes, esse monstrinho se transforma num cadáver. Acabou de se transformar num cadáver. O que aconteceu com esse material dele? Como? Foi para o meio físico. Perceba que ele está numa transição. Como ele está estruturado? Assim que esse monstrinho perde lá, assim, a sua consciência, uma falência múltipla dos órgãos, como está a estrutura dele? Continua sob a forma de cadeias de carbono. Só que não está funcionando mais como a gente está acostumado a chamar a atividade de um ser vivo que a gente conhece. esse detrito, esse cadáver, eu falo um detrito porque pode ser um pedaço do monstrinho, uma folha que caiu, um galho que caiu, um braço que caiu ali. Essa estrutura tem cadeias de carbono. O carbono está na sua forma orgânica, só que ele não está compondo exatamente um organismo vivo. Deu para perceber? Eu estou no meio do caminho entre os seres vivos e a matéria física. Você vai ver que em alguns slides eu vou colocar os detritos como sendo um pacote dos seres vivos aqui, dentro do bloco, digamos assim, dentro do bloco orgânico. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Esse monstrinho, esse resto, esse detrito, esse cadáver, ele tem cadeias de carbono e ele pode ser utilizado, por exemplo, por outros seres vivos que se alimentam desses detritos, que quebram, usam a energia das ligações carbono-carbono e usam esse material para si. Quando usam esse material durante o processo de decomposição, a matéria, os elementos químicos que compõem, os átomos desses elementos químicos que estavam fazendo parte desse cadáver, desse detrito, eles podem ser emitidos para a atmosfera, por exemplo. Esse processo de decomposição é que efetivamente vai converter a matéria orgânica em matéria inorgânica. Tudo bem? Você vai ver que muitas vezes essas transformações, ou melhor, essa passagem da matéria de um compartimento para outro, de uma caixinha para outra, está associada a transformações químicas. Reações químicas. O que é uma reação química? Uma reação química nada mais é do que um rearranjo do agrupamento de átomos, de uma maneira geral. Um rearranjo, por exemplo, de uma molécula. Isso é uma transformação química. Uma reação química. Muitas vezes, você vai ver que essas transformações químicas, elas ou vão precisar de energia para acontecer ou durante o processo dessa reação química elas liberam energia. Ou demandam ou liberam energia. E é isso que a gente vai verificar. Esse ciclo de material que a gente vê entre os elementos de um ecossistema vai estar intimamente associado com aquele fluxo linear e unidirecional de energia. Tá bom? Eles andam de mãos dadas os ciclos biogeoquímicos e o fluxo energético no ecossistema. Eu estou falando aqui em ciclos biogeoquímicos. Por quê? Químicos, esse trecho aqui refere-se aos elementos químicos, aos átomos. Todos aqueles átomos da tabela periódica. muitos deles podem momentaneamente estar fazendo parte desse componente do ecossistema que é o componente vivo. Por isso esse radical bio aqui. Olha lá. E depois, num determinado momento, podem estar fazendo parte do gel desse componente aqui, o componente físico do ecossistema. Basicamente, o componente físico é a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Já a forma bio aqui, os seres vivos, toda a biota, ou seja, a comunidade, o conjunto de todas as populações e de todas as espécies que você consegue descrever num determinado local. A biocenose. Mas também aquela matéria orgânica que está ainda num processo de decomposição, os cadáveres, os detritos. Tranquilo? Ótimo. Entender essa dança dos elementos químicos nos vários compartimentos da natureza, do ecossistema, é o objeto de estudo aqui da nossa aula. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir alguns processos que ocorrem durante esses ciclos em dois grandes grupos. Eu vou chamar aqui de processos assimilatórios, quando o bloco dos seres vivos capta matéria e converte a matéria na sua forma orgânica. Esse é um processo assimilatório. Você conhece algum processo assimilatório? Claro que conhece. Fotossíntese é um processo assimilatório que você já conhece. Eu pego matéria inorgânica e converto em matéria orgânica. Termos em contraposição chamados processos dissimilatórios. Nesses processos dissimilatórios, olha só o que acontece. A matéria orgânica deixa de ter essa característica orgânica e passa a ser a matéria inorgânica. Esse é um processo dissimilatório que você também conhece. Você tem um exemplo. Respiração é um deles. Tudo bem? Mas você sabe que para ocorrer esse processo aqui, um processo assimilatório como esse, eu tenho que botar o que aqui para converter matéria inorgânica em matéria orgânica? Eu tenho que botar energia nesse sistema. O sistema que você mostrou para mim como sendo um exemplo de processo assimilatório é a fotossíntese e quem é a fonte de energia? A luz solar. Aqui, esse processo é um processo dissimilatório que em geral libera a energia. Que energia é essa? Quando os seres vivos perdem matéria, esse pacote perde matéria orgânica que vai ser convertido em matéria orgânica, essa energia que acaba saindo é a energia térmica, calor, de certa forma. Você está vendo que então o ecossistema que é caracterizado por ser os elementos vivos e elementos inanimados, nada mais é do que uma maquininha que converte energia luminosa em calor. Dissipa uma forma de energia extremamente importante para os seres vivos, que é o calor, uma forma que é menos importante que não serve para efetivamente manter o ser vivo. Tudo bem? Ótimo. Outros aspectos são importantes aqui. Por exemplo, se eu pensar em carbono, aqui o carbono está formando cadeias, está na sua forma reduzida, que é a forma mais energética do carbono. Isso significa os átomos de carbono estão sendo bombardeados ali com elétrons para ficar na sua forma reduzida. Se eu quero fazer o oposto, converter o carbono, tirar esse carbono do compartimento orgânico, passar para o compartimento inorgânico, eu teria que remover elétrons. Remover elétrons é um processo de oxidação. Para isso, eu preciso de um aceptor de elétrons e o oxigênio é um grande aceptor de elétrons. Um grande chupador de elétrons. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. E aí, estaria nesse processo reduzindo os carbonos e convertendo em carbono orgânico. quando eu faço isso daqui, eu estou promovendo a oxidação e, portanto, tornando o carbono na sua forma menos energética. Isso daqui é um modelo que mostra como você pode ter o acoplamento de reações químicas nesses processos que envolvem a transformação da matéria. Veja só. Eu tenho aqui um certo tipo de substância, ou seja, um certo tipo de arranjo de átomos. E esses átomos vão se rearranjar dando origem ao produto desta reação química. Isso é uma reação química. Tudo bem? Suponha que eu tenho uma situação aqui onde esses reagentes estão numa condição energética num nível energético alto e aqui os produtos resultantes estão num nível energético mais baixo. Para que ocorra essa transformação vai haver uma liberação de energia. E olha só, essa energia liberada de uma certa transformação química pode ser utilizada para fazer o seguinte, essa energia pode ser utilizada por uma outra substância passar de um nível energético baixo para um nível energético alto através de uma nova reação química. Só que aqui eu tenho uma reação química por exemplo de oxidação que libera energia e aqui uma reação de redução que consome energia. Você está vendo então um acoplamento aqui, um parzinho que a gente chama de reações de óxido redução acopladas. Tranquilo? você conhece alguma reação química onde os reagentes têm baixo nível energético eu ponho energia e ele dá origem a produtos altamente energéticos um processo de redução conhece fotossíntese é um caso certo? Na fotossíntese eu consigo transformar CO2 baixo nível energético em glicose com alto nível energético tranquilo? Para isso eu pus energia a pergunta é de onde vem energia para um processo como esse de fotossíntese? Vem do sol tudo bem? Olha só eu poderia pegar esse bloco esse mesmo desenho e botar aqui esses produtos podem ser quebrados em reagentes que produto? O próprio produto da fotossíntese que é a glicose pode fazer o caminho inverso mas para que isso aconteça vai haver uma liberação de energia nesse processo de oxidação e essa energia liberada que vai ser usada por exemplo para os serviços desse ser vivo lembram? Monstrinho correr a flor desabrochar tranquilo? Tudo bem? Você pode ter então um encadeamento dessas reações químicas tem mais um detalhe interessante durante esse processo você não consegue usar toda a energia liberada por uma reação química na reação que está concatenada a ela existe sempre uma perda de energia em geral sob a forma de calor eu não consegui captar o sistema não é 100% eficiente nós já vimos coisas como essa daqui nós vimos uma situação como essa quando trabalhamos com as cadeias alimentares eu vou mostrar para você uma situação onde eu tenho várias reações químicas encadeadas todas essas reações químicas estão ocorrendo por exemplo no interior de um ser vivo esse conjunto de reações químicas encadeadas que ocorrem no interior de um ser vivo é o que você costuma chamar de metabolismo esse é o metabolismo celular que ocorre em todas as células olha aqui eu preciso primeiro iniciar esse processo por exemplo ativando uma determinada substância que vai se converter em uma forma de mais alta energia fornecendo energia essa energia está vindo de fora do sistema poderia ser um processo de fotossíntese aqui aqui um processo de respiração que libera energia essa energia liberada é toda essa energia que foi captada não eu tenho uma perda no sistema então o que vai para o próximo ciclo aqui é uma quantidade menor mais uma vez essa energia pode ser utilizada para elevar o nível energético de uma determinada substância que se você tem essa reação inversa a liberação de energia e a cada passo uma perda de energia porque o sistema é ineficiente eu estou mostrando isso no metabolismo de um determinado organismo para que o organismo se mantenha se ele é uma planta ele precisa de um input energético vindo de onde luz do sol isso ele não é uma planta se ele é um consumidor esse input energético nada mais é do que uma quebra de uma molécula orgânica que já foi feita por outro ser vivo ou que o outro ser vivo roubou tudo bem então isso que você está vendo aqui de certa forma está ocorrendo dentro de um organismo do metabolismo de um organismo é de certa forma o que está acontecendo com os seres vivos em uma cadeia alimentar é análogo a esse processo em uma escala diferente onde eu teria por exemplo os produtores os consumidores primários consumidores secundários você tem processos de assimilação e dissimilação concatenados também nesse nível do ecossistema como um todo tá bom veja nós podemos olhar para um ecossistema como se esse ecossistema fossem compartimentos ou os elementos do ecossistema compartimentos com a matéria ali presente tá eu posso mostrar duas caixas como essa a caixa das coisas vivas e das coisas não vivas ou eu posso subdividir essas caixas aqui por exemplo das coisas não vivas eu posso como falei subdividir em atmosfera hidrosfera litosfera aqui produtores consumidores primários consumidores secundários detritos e o resultado o resultado vai ser uma coisa como essa você tá vendo aqui os dois grandes blocos que eu mostrei dois grandes compartimentos essa caixa das formas orgânicas e essa caixa das formas inorgânicas tô subdividindo ainda ó a caixa da atmosfera caixa do solo caixa da água caixa dos sedimentos isso significa que cada caixa dessa tem matéria tem átomos átomos de um elemento químico que você queira estudar por exemplo carbono essas são caixinhas onde eu encontro carbono essas são caixinhas onde eu encontro nitrogênio fósforo enxofre tudo bem mas você tá vendo ali uma série de setas essas setas indicam como eu falei aqui nesse caso o fluxo de quem o fluxo desse próprio material entre os vários compartimentos entre os reservatórios basicamente eu consigo mostrar pra você o seguinte eu consigo resumir esse quadro todo em caixinhas quem são as caixinhas são os compartimentos como eu falei os reservatórios de matéria e mais consigo resumir esse quadro todo em caixinhas que são essas suas unidades e uma outra unidade importante que são as setinhas o que essa setinha indica? um fluxo em geral esses elementos vão sair de um compartimento e vão pra outro compartimento mas esse daqui é um fluxo de saída eu posso ter setinhas indicando a entrada e se chegar numa situação como essa vou apagar isso daqui porque isso é energia eu não quero falar do fluxo de energia agora eu quero me ater ao fluxo de matéria eu consigo resumir qualquer ciclo biogeoquímicos com caixas e setas mas eu posso olhar para cada um dos reservatórios e representá-los por caixas de tamanhos diferentes uma caixinha bem pequenininha ou uma caixona muito grandona o que significaria diferenças de tamanho nessas caixas? o que poderia significar? o tamanho dos compartimentos ou seja a quantidade daquele material que está ali se eu tenho uma quantidade pequena eu representaria por uma caixa pequena se eu tenho uma quantidade grande uma caixa grande tudo bem? basta que eu meça isso e eu consigo fazer de forma similar a quando a gente pegou os vários níveis lá da pirâmide da pirâmide trófica e mostramos quantos de produtores quantos de consumidores estavam alocados nesses nesses blocos nessas caixinhas tranquilo? eu também poderia desenhar as setas de formas distintas certas grossas e setas finas que essas setas de grossura distinta estariam representando como? a intensidade de fluxo a velocidade com que o material sai de um bloco e vai para outro tudo bem? dessa forma a gente consegue perceber coisas interessantíssimas olha suponha que você tenha um certo compartimento grandão e aí você tem um fluxo de entrada muito pequenininho pergunto para você o que vai acontecer com esse compartimento grandão? se ele tem um fluxo de entrada bem pequenininho ele vai? não a resposta correta é depende depende do que? de quanto vai sair certo? porque se sair ainda menos do que entra o que vai acontecer com esse caixotão? você vai ter esse caixote acumulando esse material esse reservatório acumulando material contudo o que deve acontecer com esse grande reservatório se o fluxo de saída for muito maior do que o de entrada esse reservatório vai se esvaziar e ele pode deixar de existir tudo bem? caso os fluxos de entrada e de saída sejam mantidos iguais o que que vai acontecer com esse tamanho do compartimento? deve se manter tudo bem? pergunto para você se eu tenho um compartimento bem pequenininho e eu tenho um fluxo de entrada monstruoso o que vai acontecer com esse compartimento bem pequenininho com um fluxo de entrada muito grande? depende depende do fluxo de saída se o fluxo de saída for ainda maior o que vai acontecer com esse esse compartimentinho ele vai sumir se ele for menor o compartimento tende a inchar e se ele tiver a mesma intensidade o fluxo de entrada e de saída ele permanece do mesmo tamanho suponha que estejamos falando aqui de um certo átomo que entra aqui junto com vários outros depois outros estão saindo eu pergunto em média o que vai acontecer com esse átomo quando ele chega aqui se o fluxo de entrada é muito grande e o fluxo de saída é igual ao fluxo de entrada o que deve acontecer com esse átomo dentro da caixinha ele deve chegar e imediatamente sair não é? porque os fluxos de entrada e de saída ou seja ele vai residir nesse compartimento por um tempo muito curto o tempo de residência desse elemento no compartimento vai ser reduzido agora suponha que eu tenha um compartimento grande e um fluxo de entrada pequenininho e um fluxo de saída pequenininho iguais o que acontece com um determinado átomo que entra aqui ele deve permanecer um tempo muito maior muito grande até que ele saia tudo bem o tempo de residência deve ser maior significa que dependendo do tamanho dos compartimentos e dos fluxos de entrada e de saída nós podemos de antemão tentar prever o que vai acontecer com a permanência desse elemento nesse compartimento tá bom? mas quando você olha para um ciclo como esse cheio de caixinhas e setinhas reservatórios né recipientes e setas indicando os fluxos como eu posso alterar esse sisteminha de fluxos aí eu posso acelerar de alguma forma um determinado uma determinada via de fluxo sei lá de que forma e ao fazer isso eu posso causar uma alteração completa completa no meu quadro uma outra forma eu tiro um compartimento dali ou ponho um novo compartimento ou então eu reduzo o fluxo entre compartimentos essas são formas de você alterar esse ciclo e as implicações disso para o sistema claro depende de qual o sistema e depende da magnitude da alteração que você provocou tudo bem? vamos a esse sistema geral aqui eu vou começar com esse fluxo esse fluxo está unindo a caixinha do inorgânico com o orgânico é um fluxo de assimilação basicamente fotossíntese em geral ele está associado a fotossíntese e a porta de entrada da matéria aqui tende a ser pelo grupo dos organismos fotossintetizantes essa passagem material daqui vem para uma outra caixinha chamada de animais eu poderia substituir animais por consumidores assim como substituir todos esses autótrofos aqui por produtores você está vendo inclusive uma retroalimentação a matéria sai dos animais e vai para outros animais consumidor primário para consumidor secundário bem? nós vimos que tanto plantas quanto animais podem dar origem a cadáveres detritos e esses podem ser usados por micro-organismos a estrutura dos micro-organismos apesar de eles sendo pequenininhos também tem matéria e essa matéria pode ser consumida por consumidores tudo isso pode dar origem a esse detrito e esse detrito você sabe ele está a meio caminho a meio caminho entre o bloco orgânico e o bloco inorgânico durante o processo de dissimilação que ocorre também no caso da respiração ou da excreção você pode ter a matéria nesse bloco sendo convertida a matéria que volta para o bloco inanimado tranquilo? aqui esses organismos todos ao sofrerem um processo de decomposição essa matéria pode cair no solo onde eles estão por exemplo os nutrientes minerais que são liberados durante o processo de decomposição no solo se ele é um organismo aquático já está direto na água se não pode ser lavado pelo solo e vai para a água esse material da água pode passar para a atmosfera na interface passando por exemplo para a sua forma gasosa assim da mesma forma saindo do solo e indo para a atmosfera então entre compartimentos abióticos você também tem um fluxo de matéria esses restos orgânicos que estão caindo saindo do pacote dos seres vivos e se mineralizando passando a compor as formas orgânicas as formas inorgânicas podem se acumular no fundo dos leitos de rio lagos e mares formando os sedimentos esses sedimentos que tem matéria então podem se compactar num processo que demora bastante e dar origem a rochas sedimentares como por exemplo as rochas calcárias rochas calcárias tem materiais que já estiveram fazendo parte de seres vivos que se degradaram fizeram parte do solo da água desses sedimentos e agora estão ali alocados essas rochas sedimentares podem os componentes dessas rochas podem ser mobilizados durante o processo de erosão por exemplo você deixa a rocha na água a água por sua ação química ali ou no caso de água em movimento com ondas ela vai remover material que está na rocha essa rocha vai se degradando liberando material para a água ou essa rocha exposta a as variáveis climáticas aqui temperatura basicamente e a precipitação podem liberar ser decompostas originando o solo e o material dessas rochas passa a fazer parte do solo nós vimos isso daí falta uma parte interessante importante desse dessa figura que é essa daqui os detritos orgânicos em determinadas condições podem não sofrer o ataque de micróbios não sofrer a degradação mas sofrer uma alteração química que preserva em grande parte das vezes a estrutura de cadeias de carbono esses restos orgânicos que não são decompostos e perduram as suas ligações carbono-carbono ou então determinadas condições do átomo de carbono que ainda lhe confere uma quantidade de energia muito alta isso daí é o que a gente chama de fossilização e o resultado é esse material pode sofrer uma transformação muito lenta e se acumular por exemplo no fundo dos oceanos dando origem a óleo carvão turfa outros depósitos isso em geral acontece quando um organismo cai numa condição anóxica na ausência de oxigênio por exemplo quando você tem uma lâmina de água ou então quando você está em meio a partículas muito pequenininhas de argila que acabam formando uma câmara sem a presença de oxigênio em determinadas condições quando você tem combinado com isso um ambiente mais ácido as bactérias não crescem não há decomposição e você tem a fossilização resultado eu tenho ali um acúmulo de matéria matéria passível de ser queimada porque tem ainda ligações carbono-carbono quando você faz isso enfia a mão ali e pega um pouquinho de óleo de carvão de turfa e queima na máquina uma máquina por exemplo você vai liberar esse carbono diretamente para o meio físico para a atmosfera por exemplo mas esse processo de formação dos fósseis aqui dos combustíveis fósseis é um processo extremamente demorado com a tecnologia o homem conseguiu ter acesso muito rápido a esses reservatórios e a fazer essa queima aqui isso se intensificou é claro com a revolução industrial resultar a quantidade de carbono que está sendo lançada para o ambiente físico em especial para a atmosfera ela está esse lançamento está ocorrendo em uma taxa muito grande em função da atividade humana o fluxo de entrada é muito grande qual é o fluxo de saída como eu tiro o carbono da atmosfera por exemplo olha aqui durante o processo de fotossíntese nós vamos ver que o carbono da atmosfera por exemplo pode ser captado pela água lembra o carbono da atmosfera em contrato na lâmina superficial ele pode se dissolver na água e mais esse carbono dissolvido na água pode se converter em carbonatos carbonatos podem se combinar cálcio e dar origem a sedimentos calcários que vão produzir as rochas calcárias essa é uma forma de sequestrar o carbono da atmosfera mas isso também ocorre com uma taxa natural digamos assim fisiológica do ambiente o que acontece é que esse bando de macacos pelados que surgem no planeta com a sua tecnologia a tecnologia demora um pouco mais para surgir mas começa a alterar esse volume de material sendo lançado para a atmosfera de um compartimento que estava quietinho existe queima de petróleo na ausência do homem ou esses depósitos petrolíferos ficam quietinhos ali o resto da vida como esse petróleo sai dali desse reservatório só o homem fez isso o homem explorava antes da revolução industrial ele usava petróleo sim você tem lençóis bem profundos mas tem lençóis superficiais que formam até poças de petróleo mas nem poços são poças mesmo de petróleo o cidadão percebeu que pegando aquilo lá botando foguinho acende a sua lamparina já se usava que não tem muito a tecnologia faz com que você consiga buscar perfurar e só assim então que se queima petróleo não você sabe que nosso planeta tem uma casquinha de ovo dura e lá embaixo tudo magma incandescente e o resultado de vez em quando esse magma incandescente encontra buraquinhos por onde ele sai e vem para a superfície do planeta nesse trajeto ele pode passar através de um lençol petrolífero e o que que acontece queima queima o petróleo e aí esse carbono que está alocado no petróleo vai para onde sai através de vulcões por exemplo vai para a atmosfera você tem essa queima natural de carbono fossilizado como não ia precisar de oxigênio ah você tem situações onde você tem oxigênio disponível ali certo tudo bem e isso daí essa queima vai ocorrer justamente quando você tem o contato com a atmosfera tudo bem então você tem isso daqui eventualmente a questão é que o homem com a sua tecnologia avançou estimulou esse processo alterando o equilíbrio desse sistema como um todo acumulando por exemplo carbono na atmosfera quais as implicações disso carbono com um efeito estufa guardando digamos assim a energia luminosa e provocando esse aquecimento global tudo bem então esses processos que estão aqui desse lado são processos que tendem a ser mais lentos naturalmente lentos então você tem aqui uma forma onde a atividade humana provocou esse desequilíbrio digamos assim estimulou o fluxo num único sentido como estimular esse outro fluxo aqui como gerar fósseis é um processo muito demorado você não tem controle da mesma forma esse processo de sedimentação dando origem a rochas e as rochas por natureza permanecem ali por um tempo muito grande são um compartimento onde os elementos tem uma residência longa tá e olha só o que o homem consegue fazer também pegam essas rochas e fazem uma erosão artificial dessas rochas pra que? qual é o propósito? o que que tem nas rochas? elementos químicos que são úteis pra quem? para os seres vivos por exemplo nitrogênio fósforo e enxofre eu pego rochas mou essas rochas e jogo no solo disponibilizo muito mais rapidamente do que o processo de degradação natural dessas rochas iria fornecer é dessa forma que se faz adubo e portanto você está alterando esses ciclos como um todo tudo bem? o que é interessante você perceber é que um determinado átomo de um elemento por exemplo carbono pode num determinado momento estar fazendo parte de um compartimento no momento seguinte ele está em outro compartimento dê tempo a esse átomo e ele é capaz de passear por todos esses compartimentos lembrando que o tempo de permanência em cada um desses compartimentos não é o mesmo tudo bem? ótimo de posse disso daqui você consegue entender qualquer ciclo mas as coisas vão ficar mais interessantes quando você olhar para outras questões importantes aqui veja elementos vão se mover entre os compartimentos com velocidades distintas olha aqui o carbono que está na atmosfera pode ser captado pode ser liberado por exemplo o carbono que está nos seres vivos ele pode ser liberado sob a forma de CO2 carbono inorgânico durante o processo de respiração mas no momento seguinte ele pode ser captado por uma planta e fazer parte da estrutura da planta através da fotossíntese certo? da mesma forma esse carbono que está fixado está fazendo parte da estrutura de um ser vivo ele pode ser imediatamente liberado para a atmosfera e estar disponível para uma planta durante o processo de fotossíntese já aqui por exemplo o carbono que está armazenado na forma de carvão óleo turfa ele não é facilmente acessível e permaneceria em repouso aqui por milhões de ânus tá bom? mais uma vez ó eu estou falando carbono inorgânico também pode ser captado retirado de uma circulação mais veloz quando ele é convertido em rochas rochas calcárias por exemplo ao invés de mostrar para você o caminho de um átomo de um elemento químico eu vou mostrar agora de uma trinca de átomos que forma a molécula de água a molécula de água pode permanecer íntegra assim com essa estrutura que você tão bem conhece e dessa forma ela pode passear por todos os compartimentos do ecossistema mudando muitas vezes o arranjo das próprias moléculas no seu conjunto que é o que a gente chama de estados físicos da matéria a água pode passar do estado líquido para o sólido para o gasoso tudo bem? durante essa sua dança nos compartimentos veja só que interessante se eu conseguir captar toda a água que está alocada na biosfera eu vou chegar aqui numa medida que é da ordem ali de 10 a 12 toneladas certo? mais grande parte dessa água está alocada nos oceanos em que forma? a água no estado líquido nos oceanos mas você tem outras caixinhas de água os seres vivos são caixinhas de água? sim tem água alocada nos pacotes chamados de seres vivos onde está essa água? está dentro dos sucos celulares por exemplo tá bom? uma quantidade muito grande e essa água está em que estado físico? líquido sempre por quê? se ela se transformar em gás ela vai ser perdida para a atmosfera os seres vivos não conseguem manter da mesma forma que a água no estado sólido vai ser inútil eu tenho uma certa quantidade de água que está no solo nós vimos isso na própria litosfera você vai ter água em meio às partículas do solo em que estado? predominantemente líquido mas eu posso também ter essa água convertendo em vapor e saindo por esses pequenos canais entre as partículas do solo e indo para a atmosfera e no caso do permafrost você tem por exemplo água no estado sólido gelo ali no meio tranquilo? tudo bem? na atmosfera a água está em que forma? você tem vapor tem gotículas de água no estado líquido assim como você tem pequenos cristalzinhos de gelo tão pequenininhos que estão ali flutuando você tem mais tem água sob o solo formando os aquíferos os lençóis freáticos aqui água na superfície das regiões emersas das terras emersas são as lagoas os rios tá? e é isso ah, e claro você tem um reservatório considerável de água no estado sólido nas calotas polares nas grandes geleiras lembra daquele gelo aquele gelo fóssil essas geleiras são então um reservatório de água com um tempo de permanência um tempo de residência muito longo tá bom? pode ficar milhares de anos deixa eu mostrar pra você aqui essa brincadeira que você conhece desde o ensino fundamental o ciclo da água você sabe por exemplo que aqui ó essa água em contato com a atmosfera ela vai evaporar para que haja essa evaporação quem tá mandando essa água lá pra cima que força tá mandando essa água pra cima ela sobe sem que haja energia pra fazer isso energia do solar é que tá movendo isso daqui e aqui ela fica guardada armazenada e pode cair depois quando essas gotículas ficam num tamanho insustentável tranquilo e cai que força tá mandando aqui pra baixo é o sol que tá mandando pra baixo não ela cai só em função da componente gravitacional tudo bem esse ciclo não existiria se não fosse a energia solar que tá chegando então quem move esse ciclo aqui é o próprio sol tranquilo isso tá acontecendo também nas terras emersas você tem água aqui onde tá essa água no solo nas geleiras certo nos rios e lagos e nos seres vivos seres vivos perdem água para a atmosfera sim durante o seu processo de transpiração ou evapotranspiração lembra os estômatos abrindo e a planta perdendo água você suando tá há uma perda muito grande de água essa água se condensa e chove aqui olha que interessante quando você vê esses dois ciclos que estão ocorrendo entre precipitação e evaporação seja na superfície dos oceanos na superfície das terras emersas olha o que que tá acontecendo sobe uma certa quantidade cai uma quantidade menor aqui ó se cai pouca água e evapora muito o que vai acontecer com o oceano vai secar olha aqui o contrário o que que tá acontecendo evapora uma quantidade pequena e cai bastante o que que vai acontecer com a água aqui vai encher o continente de água ah só que tem uma questão esses rios conduzem esse excesso de água superficial para o oceano parte da água também infiltra e chega nos oceanos através dos lençóis preáticos você tem uma certa quantidade de água que está vindo para cá ora então os oceanos vão se encher de tanta água que está vindo não eles também perdem água quando essas massas de ar repletas de umidade vem e descarregam as suas as suas águas em cima dos continentes essa quantidade que chega aqui através do deslocamento ela é compensada o mesmo valor aqui a quantidade de água nesse intercâmbio então ninguém criou a água ninguém sumiu com a água a água só mudou de lugar tudo bem isso é uma premissa de todos os ciclos biogeoquímicos que a gente vai olhar aqui ninguém está trazendo átomos criando gerando átomos nem sumindo com esses átomos eles só estão mudando de lugar e portanto mudando muitas vezes de arranjos tranquilo até aqui então esse ciclo não existiria sem a presença do sol olha aqui se eu conseguisse compactar toda a água da atmosfera tirar extrair e colocar na superfície do planeta eu ia ter uma lâmina de água de 2,5 cm tá bom a água que está na atmosfera num determinado momento contudo olha só a taxa de entrada e de saída ou seja o fluxo de água para a atmosfera e da atmosfera é da ordem de 65 cm anuais ou seja a situação que eu tenho um compartimento pequenininho com uma seta de entrada grande e uma seta de saída igual a seta de entrada muito grandes tranquilo isso significa o tempo que uma molécula de água permanece na atmosfera deve ser um tempo relativamente curto porque da mesma forma que ela entrou na atmosfera ela sai da atmosfera isso daí é algo em torno de duas semanas é o tempo que dura em média uma molécula de água na atmosfera tá a água consegue permanecer em solos rios lagos e oceanos um tempo muito maior que em média muito maior 100 mil vezes maior do que o tempo de permanência na atmosfera e é da ordem de 2.800 anos tá bom falemos do ciclo de carbono ele nos interessa por quê porque as transformações de energia biológica estão acopladas as modificações na cara do carbono já mostramos pra você que o carbono tá relacionado ele tá nesses ciclos o estado do carbono a forma do carbono em se ele está reduzido ou oxidado vai importar bastante principalmente para os seres vivos olha ali você tem uma certa quantidade de carbono que vão participar das transformações assimilatórias e dissimilatórias a cada ano ou seja é uma quantidade de carbono que entra e sai do pacote dos seres vivos bem se eu tirar uma foto do planeta num determinado momento eu consigo perceber que eu tenho uma certa quantidade de carbono que está naquele momento alocada nesse bloco que eu chamo de seres vivos e uma taxa de entrada e de saída de carbono muito pequenininha em relação ao tamanho do compartimento resultado isso significa que um átomo de carbono em média vai permanecer no bloco dos seres vivos por um tempo relativamente longo 31 anos eu pergunto para você um átomo de carbono permanece numa caixinha chamada ratinho por quanto tempo no máximo pela vida desse ratinho concorda comigo mas quanto tempo ele vai permanecer numa sequoia que vive milênios um tempo maior em média tudo bem o resultado é isso daqui de uma maneira geral você tem o carbono alocado permanecendo sob essa forma por 31 anos mais ou menos mais uma vez você tem aqui a representação num ciclo aqui no caso de um elemento químico que é o carbono eu já começo mostrando para você aqui ó a quantidade de carbono que vem para as plantas durante o processo de fotossíntese esse carbono vai passar ao longo da cadeia alimentar vai para os animais e tanto das plantas dos animais e dos micro-organismos ele retorna para a atmosfera durante o processo de respiração plantas animais micro-organismos dão origem a detritos que tem carbono certo esses detritos podem se sedimentar no fundo e podem numa determinada condição dar origem a reservatórios de combustíveis fósseis como nós vimos carvão óleo etc esse combustível fósseo durante o processo de combustão seja aquele processo que acontece nos vulcões seja o processo mediado pelo homem vai liberar o carbono para a atmosfera aqui ó carbono também sendo liberado durante a queima dentro dos vulcões durante esse processo de derretimento das rochas no magma tem carbono constituído as rochas e esse carbono pode ser liberado na forma de CO2 por exemplo para a atmosfera tá bom os animais podem liberar metano para a atmosfera certo você tem a decomposição dentro dos ruminantes por exemplo de matéria orgânica ali em condições anóxicas sem oxigênio produz metano e esse metano sai pelas duas aberturas do trato digestivo da vaca e vai para a atmosfera você sabe também que esses detritos uma vez acumulados em determinadas condições anóxicas da mesma forma que eles poderiam ser fossilizados eles podem ainda sofrer decomposição decomposição anaeróbica que libera metano uma forma de carbono relativamente energética que vai para a atmosfera assim como esse pum da vaca ou os arrotos da vaca nós mostramos isso essa liberação de metano é comum em zonas alagadas em um texto ali nós vimos por exemplo que os terraços de arroz irrigados sofrem esse processo decomposição de matéria orgânica e liberação de metano dica heterovique de férias você pode ir para o vale do ribeira aqui em São Paulo pode ir para a cidade de Pariqueraçu e nessa cidade você vai encontrar o parque estadual da campina do encantado uma região de florestas com brejos ali que tem pequena lâmina de água um solo muito úmido onde há uma decomposição excessiva em condições anóxicas e uma liberação de metano que em determinadas condições ao entrar em contato com a atmosfera e com o oxigênio da atmosfera entra em combustão espontânea é o que se chama de fogo fato ou o cidadão lá na roça vê aquela aquela fagulha numa noite mais escura e fala é o boitatá certo fica a dica de turismo nada mais é do que a combustão espontânea do metano em determinadas situações onde ele é produzido em grande quantidade tudo isso que eu falei que está acontecendo aqui nas terras emersas também está ocorrendo no meio aquático a assimilação vai ocorrer as algas estão captando o CO2 dissolvido na água esse CO2 dissolvido na água ele está em equilíbrio com o o CO2 que está na atmosfera através da lâmina superficial você tem uma migração entra CO2 sai CO2 na atmosfera ou no meio aquático essas algas captam eles são os produtores e esse carbono passa por toda a cadeia alimentar quando esse material é degradado esses detritos vão se acumular no fundo e podem dar origem a sedimentos aí de carbono restos orgânicos por exemplo como coxinhas esqueletos cheios de carbono podem dar origem então a rochas de carbono que contém carbono rochas calcárias por exemplo uma outra via ocorre quando esse próprio CO2 dissolvido na água se converte em carbonatos e dependendo das condições do pH da água esses carbonatos combinam-se ao cálcio átomos de cálcio e precipitam dando origem a rochas calcárias da mesma forma que se precipitam eles podem ser mobilizados em função de variações nas condições de pH e serem captados pelos seres vivos sejam por esses organismos que fazem suas conchinhas de calcário seja no caso de algas calcárias que fazem uma estrutura esquelética de cálcio da mesma forma que os pólipos de corais também podem acumular cálcio esses organismos então tem cálcio e junto com o cálcio carbono tudo bem idem para essas rochas que tem carbono eu vou mostrar uma outra forma de você olhar para o mesmo ciclo essa forma vai levar em conta o estado em que esse átomo do carbono está basicamente em dois estados a sua forma reduzida e a sua forma oxidada a sua forma mais reduzida é quando o carbono está fazendo parte de moléculas orgânicas aqui ó uma molécula que tem duas vezes mais hidrogênio do que carbono e oxigênio C6H12O6 é uma delas glicose uma forma altamente energética muito reduzida que foi produzida através de um processo de fotossíntese cuja matéria-prima é o dióxido de carbono sua forma mais oxidada pouco energética para lançar esse carbono do seu estado menos energético para o estado mais energético que eu tenho que botar a energia e quem faz isso são as plantas fotossintetizantes pegam energia solar e conseguem fazer isso daqui esse é portanto um processo que requer energia o processo de redução do carbono e essa energia é energia luminosa você já sabe que existe um processo contrário eu pego energia em um nível pego o carbono que está com um nível energético alto trago para um nível energético baixo e durante esse processo eu libero energia que pode ser utilizada por exemplo para as minhas funções vitais tranquilo? tudo bem? fotossíntese e respiração redução oxidação do carbono consumo de energia consumo captação de energia liberação de energia tudo bem? nas condições anaeróbicas o que você vai ter? esse carbono pode o carbono orgânico pode as estruturas orgânicas podem ser quebradas e liberando metano que é perdido para a atmosfera tranquilo? tudo bem? ótimo já falamos essa é uma situação interessante o que você está vendo aqui você sabe desde o ensino fundamental que rochas com essa cara com aparência de camadas são rochas sedimentares elas são formadas aonde? depósitos em geral no fundo dos oceanos e como que ela aparece aqui fora? olha por pressões em cima da crosta terrestre você tem essa sublevação e a exposição dessas rochas com as chuvas aqui o calor atuando aqui em cima a temperatura etc essas rochas estão se degradando e liberando carbono também essas rochas são reservatórios de carbono onde em geral o carbono permanece por um tempo muito longo tá bom? aqui eu estou mostrando para você o que acontece com o gás carbônico dissolvido na água ele se combina na água e dá origem a bicarbonato a carbonatos de uma maneira geral esses carbonatos podem ser ácidos que se decompõem aqui ó liberando esses prótons deixando o pH da água extremamente baixo acidificando a água certo? em determinadas condições ou seja com a ausência digamos que eu consiga remover esses prótons daqui há a possibilidade desses íons de carbonatos de uma maneira geral reagirem com átomos de cálcio certo? dando origem ao carbonato de cálcio que pode se precipitar e dar origem a essas rochas sedimentares tá bom? a liberação do cálcio e claro do carbono que está associado nas rochas sedimentares ela é uma liberação muito lenta associada então a essa degradação contínua dessas rochas né? o que mais que eu tenho já falamos dos construtores de Recife esse é um exemplo de algas que tem um esqueleto de carbonato de cálcio e portanto tem carbono alocado na sua estrutura e tem cálcio também alocado nessa estrutura deixa eu ver ah isso daqui é uma coisa interessante olha só nos últimos 50 anos aqui você teria um aumento na concentração de CO2 da atmosfera um aumento contínuo e sustentado grande parte do corpo de cientistas atribui esse aumento como você sabe as atividades humanas queima de combustível tá? associado a esse aumento né? em função daquela mobilização né? você incentivou uma determinada setinha e inflou um compartimento de carbono você tem a possibilidade de um aquecimento global associado a essa emissão desse gás estufa se você analisar num período mais amplo você pode ver que o planeta não teve os compartimentos não são fixos em seus tamanhos certo? o que é um equilíbrio nas condições é um equilíbrio que pode se modificar ao longo de uma escala de tempo maior então você vê percebe por exemplo que o que a gente chama de compartimento de carbono na atmosfera já foi uma coisa muito maior teve uma concentração muito maior se comparado com o que aconteceu nesse tempinho desses cem últimos milhões de anos tudo bem? eu vou terminar esse bloco descrevendo para você rapidamente o que acontece com outro elemento químico extremamente importante para os seres vivos nitrogênio conhecendo então o ciclo da água do jeito como eu mostrei para você o que você tem que estar preocupado quando vai analisar um ciclo de materiais o ciclo do carbono e com o ciclo do nitrogênio você tem condições de analisar qualquer outro ciclo biogeoquímico de qualquer outro elemento vamos para o nitrogênio o nitrogênio tem uma importância muito grande para os seres vivos porque você sabe esse nitrogênio pode passar a fazer parte da estrutura das moléculas orgânicas dos seres vivos quando eu tenho uma cadeia de carbono e o nitrogênio se acopla a essa cadeia de carbono isso em geral quem vai fazer são as plantas que captam o nitrogênio do solo e colocam na sua cadeia de carbono que ela acabou de fazer pela fotossíntese essa cadeia de carbono nitrogenada ela pode ser por exemplo um aminoácido com vários aminoácidos eu faço uma proteína então qualquer organismo todos os organismos tem proteínas tem portanto aminoácidos na sua constituição e tem átomos de nitrogênio tranquilo esse é o nitrogênio que eu chamo de nitrogênio orgânico quando você pega a estrutura de uma proteína e quebra você tem aminoácidos se eu tiro o aminoácido tiro o nitrogênio do aminoácido e uso a cadeia de carbono para a respiração esse nitrogênio está livre livre não imediatamente ele vai se acoplar a átomos de hidrogênio dando origem a amônia esse nitrogênio não está mais conectado a cadeia de carbono eu digo que esse é o nitrogênio inorgânico orgânico é quando ele está associado às cadeias de carbono você pode ter a degradação de proteínas durante o processo de decomposição sobram aminoácidos que ainda vão ser atacados por bactérias isso vai liberar nitrogênio e esse nitrogênio fica no solo onde esse monstrinho apodreceu durante o processo de sobrevivência dos próprios animais muita proteína é quebrada e os aminoácidos podem ter as suas cadeias de carbono utilizadas na respiração quando eles fazem isso eles ficam com o nitrogênio na mão que é tóxico ele tem que liberar esse oxigênio esse nitrogênio perdão e o faz durante a sua excreção de produtos nitrogenados o xixizinho alguns organismos liberam na forma de amônia já vimos isso principalmente organismos aquáticos outros convertem esse nitrogênio em ureia compostos menos tóxicos que usam menos água ou então ácido úrico como é o caso de insetos aves tudo bem eu tenho que me livrar desse nitrogênio e esse nitrogênio vai para o meio inanimado tudo bem nesse meio inanimado eu tenho uma grande quantidade de nitrogênio um dos maiores compartimentos de hidrogênio é a atmosfera que tem hidrogênio na forma de gás nitrogênio N2 falei hidrogênio é nitrogênio tá bom vamos ver isso 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 é uma uma representação simplificada do ciclo do nitrogênio eu posso ver a seguinte vou tentar começar por aqui nitrogênio orgânico é aquele nitrogênio atrelado às cadeias de carbono esse nitrogênio está na sua forma reduzida quem faz isso praticamente quem faz isso são as plantas durante um processo assimilatório captam nitrogênio do solo e esse nitrogênio do solo está na forma de nitrato que ela conseguiu com a água do solo seiva bruta esse nitrogênio vai ser utilizado então para formar aminoácidos e proteínas é um processo de assimilação de redução do nitrogênio porque no solo na forma de nitrato ele está na sua forma mais oxidada para fazer isso daqui a planta está precisando de energia e essa é a energia luminosa da fotossíntese que está sendo utilizada para reduzir o nitrogênio aqui tudo bem durante esse processo de fabricação aqui eu tenho a elevação do nível energético do nitrogênio essa planta cheia de nitrogênio na sua forma orgânica ela é comida pelos animais e como eu falei para você esses animais podem liberar o nitrogênio quando utilizarem as cadeias de carbono as quais o átomo de nitrogênio está acoplado então eu tenho um processo de amonificação seja pela decomposição seja pela eliminação através dos excretos nitrogenados tranquilo e essa amônia vai para o ambiente vai para o chão para o solo no solo olha o que vai acontecer a amônia tem um nível energético relativamente alto se comparado com o nitrato e você pode ter uma conversão da amônia NH3 certo? em nitrato bastando que você esteja diante de uma condição de oxigênio disponível e o nitrogênio então vai se oxidar tudo bem? esse processo de oxidação libera a energia e quem faz esse processo de oxidação em duas etapas certo? NO2 e depois NO3 são as chamadas bactérias nitrificantes aqui estão os nomes científicos dessas bactérias essas bactérias usam a energia que é liberada durante esse processo de oxidação são bactérias do solo se você jogar algum desinfetante no solo você pode matar essas bactérias e tornar por exemplo indisponível o nitrato para as plantas tudo bem? existe também a seguinte possibilidade o nitrato em condições anaeróbicas pode ser reduzido e convertido a amônia bom? para isso você vai ter uma liberação de energia que essa energia ou melhor vai ter a liberação não vai ter o consumo de energia de outro tipo de reações de oxidação que estão acopladas a esta via aqui esta via eu chamo de denitrificação é uma via contrária a de nitrificação existe um caso particular aqui de bactérias que fazem esse processo que são as bactérias que acabam convertendo o nitrato em algum dos passos aqui em nitrogênio molecular do ar liberam essas bactérias liberam esse nitrogênio do ar e olha só o que acontece também existem bactérias que captam o nitrogênio do ar e conseguem converter em amônia certo essas são as chamadas bactérias fixadoras você deve ter ouvido falar lá na escola do risóbium são bactérias fixadoras que estão associadas às raízes das plantas leguminosas tem a capacidade de captar o nitrogênio do ar e deixar nitrogênio disponível no solo para as próprias leguminosas e às vezes um excesso que é utilizado por outras plantas que não tem essa associação das bactérias tá bom o que é importante aqui é importante você verificar que todos esses passos das transações das modificações no estado do nitrogênio estão sendo mediados por bactérias todas essas vias praticamente todas essas vias implicam na modificação da cara do nitrogênio seu estado mais oxidado seu estado mais reduzido e claro da energia disponível para fazer essas transações isso que é importante se você pegar o ciclo do enxofre você vai ter alguma coisa similar mostrando esse slide para você eu já considero esse curso como concluído você tem condições de analisar não só os ciclos mas aqui a gente termina toda a apresentação dos nossos conceitos como eu falei o tema é vasto é amplo vários conceitos são conceitos importantes alguns deles eu nem resvalei não tive tempo apesar de tentar usar o tempo da forma mais ótima possível mas eu espero que você tenha a capacidade de acessá-los quinta-feira temos a nossa prova não esqueça então de ler os dois textos que vão ser incorporados na semana que vem PSUB e na outra semana o exame para você que teve a infelicidade de não tirar 10 duas vezes a infelicidade que vai ser a infelicidade que vai ser